Há bocadinho estávamos ali, o Mário, a perguntar-te sobre o TikTok, o Unas, que foi ótimo. E eu tenho que partilhar aqui uma coisa que aconteceu depois da estreia, do 5 para a meia-noite. O Unas mandou-me uma mensagem muito querida, Dores, parabéns, mandaste-me uma mensagem, muito obrigada, vou aqui agradecer publicamente. Mas depois também me disse uma coisa muito engraçada, porque há tantas eu tive que dançar ali no início. Mas foi o Gui! Ele disse assim, olha, sim senhora, muito bem, parabéns. Agora, você precisa de soltar um bocadinho essa anca. É verdade. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade perfeita, Unas, para tu me ensinares a soltar a anca. Quem é que a gente tem aqui? Para me ensinares. Vocês são nós dois. Tu e eu ali. Nós dois. É o Lorde. Espera. É o Lorde. Porque é... Espera. Espera. Eu esperei que aquilo tinha uma música... Oh, Borges. Ah, vocês combinaram aí isto? Nossa, claro que não combinámos, é que é um super casual. Aquele Jason The Rulezinho, sim, é do TikTok. Queres ver? Como é que é? Unas. Vamos fazer uma música do Tik Tok, é isso? Vamos, vamos! Como é que é? Claro! Tu dizes que me faltava ginga aqui! Mas para! Calma! Segue! Há um passo de dança que dá para tudo! Que é... Tac para o lado! Com isto danças tudo! É como tu entras no programa! Exatamente! Com isto danças tudo! Danças jazz! Danças música contemporânea! Danças um corridinho, percebes? Até isto não fica bem! Tac! Pá! Tac! Tac! Muito bom! Muito bom! Obrigada! Obrigada!